E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É final de semana prejudicado em parte, mas tem aproveitamento. Em períodos do domingo o tempo melhora porque a frente fria que vem por aí vai sair para o mar. Vai atingir o litoral de São Paulo durante o sábado e a qualquer momento poderá chover. E a temperatura cai um pouco, não é frio, mas dá uma refrescada diante do calorão que vai fazer hoje de 33 graus em todo o litoral. Amanhã e no domingo, temperaturas por volta dos 27, 28 graus. E à noite uma brisa um pouco mais fresca vindo do oceano em direção ao continente. Já o interior, são áreas de instabilidades, calor e chuvas e trovoadas isoladas. Tem aproveitamento maior no interior, períodos de sol e à tarde chuvas isoladas por causa da elevação da temperatura. Portanto, domingo melhor em todo o estado e no litoral volta o sol a brilhar em vários momentos, temperaturas agradáveis. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo